Olha só, cruzamento, eu vou voltar a falar de trânsito aqui em Cascavel e vou pra Rafa Chuinka em um que é bastante movimentado e um cruzamento inclusive bloqueado para essas obras da Avenida Carlos Gomes. Rafa, antes você estava em um outro ponto, agora pela imagem já percebo que você e Rodrigo Lima correram rodinha, mudaram de ponta aí. Onde vocês estão agora, até porque a promessa é que tudo fosse liberado por volta das seis e meia. Em que ponto vocês estão? É, a gente mudou aqui para dar um alerta para os motoristas, porque amanhã teremos mais bloqueios. Não tem jeito, nos últimos dias aí os cascavelenses estão precisando lidar com tudo isso, né? Vias que estão sendo bloqueadas, procurar outras rotas, enfim. Para vocês terem uma ideia, as ruas que realmente estavam bloqueadas, os nove cruzamentos que estavam bloqueados previstos para hoje, todos já foram liberados por volta das seis horas da tarde. Então, o pessoal já está conseguindo passar por todos esses locais. Mas fica o alerta, porque amanhã teremos mais quatro bloqueios aí que estão previstos segundo a transitar. E um deles é esse que nós estamos. Rua Vitória com o General Osório. É um cruzamento aí bem movimentado para vocês aí se familiarizarem. É exatamente o cruzamento aqui do Corpo de Bombeiros. Aqui será um dos pontos que será bloqueado amanhã. Além disso, teremos aí pelo menos mais alguns bloqueios, que segundo a transitar até o final do dia, eles já estarão liberados. Os outros serão então Duque de Caxias com Maranhão e também Rua Vitória, né? Com o General Osório, essa que nós estamos. E Carlos Gomes também com a Maranhão. Então, serão aí esses bloqueios que estão previstos, segundo a transitar, para que eles possam fazer toda a parte da revitalização, a parte de asfalto aí nesses trechos. Sem contar que, segundo o que foi repassado, é que por volta das seis e meia, esses locais que estarão bloqueados amanhã, a partir das oito horas da manhã, já vão estar liberados. Ou seja, para aqueles que vão sair pela manhã, para ir trabalhar, que têm o hábito de passar por um desses cruzamentos que eu citei, é importante procurar uma outra via. Porque eles estarão fechados, máquinas trabalhando, sem contar que acaba tendo aquele transtorno, o pessoal precisa esperar. Então, fica já a sugestão aí para realmente procurar uma via alternativa. Como eu disse aí nos últimos dias, é o que mais o pessoal de casa tem feito. Se programa, sai uns minutinhos antes, para realmente não ter nenhuma ingrata surpresa, né, podemos dizer assim, e para não ter nenhum atraso. Hoje, o pessoal aí da TV, alguns falaram aí que normalmente leva de 10 a 15 minutos, hoje levaram 20 até mais tempo. A Renata, que é a nossa editora, até falou que normalmente ela faz em 10 minutos, hoje ela fez em 20 minutos, porque várias ruas estão aí realmente bloqueadas. Então, o jeito é realmente o pessoal se organizar. Vou passar mais uma vez para o pessoal de casa, para vocês saberem quais serão as ruas que estarão fechadas amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Então, serão a Avenida Carlos Gomes com a Maranhão, a Duque de Caxias com a Maranhão e aqui a Rua Vitória com a General Osório. Esse cruzamento que nós estamos, que é uma via aí bem movimentada. Então, já fica a dica para o pessoal de casa, o alerta para amanhã já, hora que sair cedo de casa aí, poder se organizar, viu, Wagner? E evitar aborrecimento, porque estamos falando quase que todo dia, Rafa. A gente tem comunicado a respeito das mudanças da Carlos Gomes, do andamento da obra, cobrado, falando dos prazos, a previsão até o fim do ano. Então, nós estamos tentando amenizar e sempre lembramos o pessoal de casa. Se conhece alguém que vai depender desse trajeto, né, Rafa, printa a tela, pega o nosso canal no YouTube lá, manda a transmissão que fica na íntegra depois, para a gente tentar ajudar e minimizar. Porque nós também compomos o trânsito, né, Rafa? Você é moradora da cidade, eu também. Para produzir as reportagens, a Rafa está o dia inteiro pela cidade, então é segurança para todos nós. A gente está orientando, porque também utilizamos o trânsito e precisamos saber. Às vezes a gente é pego desprevenido e quando chega, né, Rafa, a gente discute na reunião de pauta, opa, passei numa via, tem um semáforo que está desligado. É isso, nós somos cidadãos, moradores, pagamos impostos aqui, temos que cobrar um trânsito e fazer parte dele também, respeitando. É nosso papel orientar e colocamos o nosso WhatsApp, né, Rafa? A disposição da comunidade, trânsito é na RIC TV Record, mobilidade é aqui que você vê, para a gente debater também. Outros municípios que estejam aqui conosco, não somente obra na Carlos Gomes, tem obra na Maripá, na região de Toledo, outras vias no sudoeste, em Foz do Iguaçu, com a Perimetral Leste também. Sugestões são sempre bem-vindas. Já volto com você, Rafa. Obrigado pela participação.